É porque ela não se exige pra ninguém Gosta de curtir, tira um do que que tem, meu bem E no rolê ela sempre sai de nave Tá gostosa e linda e demonstra sensualidade Joga na cara, estiga rapaziada E tem área VIP reservada na balada De fundo do gato ela vende salto alto E o seu vestido sempre é o mais copiado Ela dança, ela desce E as recalcadas sempre se aborrecem Ela dança, sobe e desce O recalcada bate, volta e desaparece Fechou, fechou E não vai dar calor E se as novinha vem com o bonde É só de hotel faz de amor Fechou, fechou E nesse um bala eu vou que vou É que o nosso bonde é ciclo bonde É pra beijar o fulgor É porque ela não se exige pra ninguém Gosta de curtir, tira um do que que tem, meu bem E no rolê ela sempre sai de nave Tá gostosa e linda e mostra sensualidade Joga na cara, estiga rapaziada E tem área VIP reservada na balada De fundo do gato ela vende salto alto E o seu vestido sempre é o mais copiado Ela dança, ela desce E as recalcadas sempre se aborrecem Ela dança, sobe e desce O recalcada bate, volta e desaparece Fechou, fechou E não vai dar calor E se as novinha vem com o bonde É só de hotel faz de amor Fechou, fechou E nesse um bala eu vou que vou É que o nosso bonde é ciclo bonde É pra beijar o fulgor É que o nosso bonde é ciclo bonde É pra beijar o fulgor